Música Fala galera da Game Club, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari mais uma vez aqui E hoje eu trouxe pra vocês aquela review que eu havia prometido que ia acontecer Que é do Ice Drops Ruka Gel Beleza galera? Então a review de hoje é um oferecimento do meu querido amigo Osnildo lá no site de arguile.com.br Ele tem disponível Ice Drops pra vender E o vídeo que eu vou estar fazendo hoje é da Ice Drops do sabor de menta Beleza galera? Então pra começar eu vou deixar uma foto aí de como é a textura desse Ice Drops Como que ele se parece E é uma coisa bem interessante porque ele é muito parecido com uma gelatina É uma gelatina assim e não tem, digamos, água no meio dessa gelatina É só a gelatina mesmo, bem picotadinha, bem fácil de preparar o Roche Ele não contém nicotina, tá galera? Ele não contém nicotina Esse é um potinho de 50 gramas, beleza? E eu vou falar pra vocês sobre o sabor Sobre como ele foi preparado Na verdade eu vou começar agora como ele foi preparado Que é o seguinte Eu peguei o Royal Smoke Big Air E coloquei a gelatinazinha dentro do Roche Bem tranquilo, não teve problema nenhum Bem fácil de preparar E daí fiz uma curação padrão Com 3 anéis de furos e os furos menores Beleza? Em relação ao cheiro dele, galera Vamos lá Ele me parece bastante com aquelas balinhas Escrito que tinha um pacote verde Escrito em preto, hortelã Uma balinha verde assim É bem parecido o cheiro dela com isso Vamos ver o sabor agora e a fumaça Como vocês podem ver A fumaça é de uma quantidade absurda Até na própria embalagem Vem escrito aqui Huge clouds amazing taste Ou seja Nuvens enormes Fumaça enorme no caso E um sabor incrível Em relação ao sabor Realmente ele se assemelha muito Mas muito mesmo com o cheiro dele É bem interessante Porque é um composto diferente Que a gente usa pra fumar Pois não tem nicotina Não é fumo Não é herbal É um gel É um negócio bem diferente Eu achei muito melhor Do que aquelas pedras A Shiazoo, Ishter, Fantasy Eu achei muito melhor Daquelas pedras, tá galera? Isso aqui realmente Me surpreendeu bastante Eu recomendo vocês comprarem Pra testar também Porque é um composto Bem interessante O sabor é muito refrescante Mesmo desse da menta Bem parecido com o cheiro Parece aquelas balinhas Do papel verde E eu recomendo muito Pra vocês galera Sinceramente Tá aprovado Beleza? Então não se esqueçam Site de argile.com.br Entrem lá Tem diversos sabores Pra vocês escolherem E eu vou ficando por aqui Beleza galera? Valeu Falou e até mais E eu vou ficando por aqui O que? Isso aqui E eu vou ficando por aqui O que? Tv